Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu abri o jogo e me aparece isso aqui, ó. Chip Simulator 3 chegou. Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal. E hoje, pessoal, com mais uma gameplay do Goat Simulator. Eu não tinha testado ainda os emotes da Pilgor original, pessoal. Olha que legal. Ela tem uns emotes muito da hora. Esse aqui que é o padrãozão, mas eu gostei mais desse aqui, ó. O manual, ó. E é o seguinte, pessoal. Ô, seu polícia, bom dia pra você também. Assim que eu entrei aqui no game, pessoal, apareceu essa mensagem aí da tela, ó. Dizendo que agora tem uma ovelha disponível aqui em Sam agora. Vamos lá conferir. Aqui, ó, pessoal. A ovelha de Catan estava perdida, mas se encontrou. Vou equipar ela. Ela tem uma aparência dourada ali, né, no... Aqui, ó, o card, ó. Eu vou tirar os acessórios todos, ó. Aí, galera, nossa ovelhinha. Bé! Quais são os teus emotes, minha querida? Ah, os mesmos da cabra normal? Ô, meu Deus do céu, cara. E é o seguinte, pessoal. No vídeo de hoje, eu quero completar algumas coisas que ainda estão faltando. Bom dia, minha querida. Eu achei que você ia me agredir, igual esse cara aqui. A moça ali só queria conversar comigo. Aí tem que vir esse amigão aqui, ó. Sendo que eu não fiz nada pra ele. Vai tomar um banho lá, vai. Vai lá. Vai lá nadar um pouquinho pra você resfriar a tua cabeça. Isso, fica aí, ó. Então é o seguinte, pessoal. Eu quero completar algumas coisas que ainda estão faltando. Estamos no final, né, pessoal? O jogo todo tem um total de 29 rampas. E eu já desbloquei 8 delas. Então nós vamos pra Cabraburgo achar as outras 5 que faltam. E depois eu vou passando pelas outras áreas do mapa, beleza? Eu vou tentar fazer isso aqui de uma forma bem agilizada. Vambora. Pensa um trabalhador que está ocupado aqui fazendo as tarefas dele, ó. Não vem me agredir porque eu não te fiz nada. É isso mesmo. Pensa então, pessoal. Um trabalhador tá aqui concentrado na tarefa dele. Aí quando vem uma ovelha atrapalhá-lo. Esse cara da britadeira é muito engraçado. Ele sai girando pelo mapa. Até o final do vídeo ele ainda vai estar passeando por aí. Então é o seguinte, eu vou pegar esse carro aqui. Porque a gente vai precisar de um veículo pra pular as rampas, né? Vambora. Vamos lá pra área do rancho. Ô, boa tarde, minha querida. Estou procurando algumas rampas aqui pela fazenda. A carinha da ovelha, pessoal. A cabeça de fora da janela, ó. A senhora sabe onde é que tem umas rampas por aqui ou não? Se puder me ajudar, eu te agradeço. Aqui em cima tem uma, pessoal. Olha só. Tem um amigão aqui entregando pizza. O lugar mais improvável pra você estar entregando uma pizza, cara. Mas beleza. Vamos dar aquela embalada. Pera aí. Não, pera aí. Olha ali, galera. Meu Deus do céu. Vocês estão vendo aquela lixeira ali, ó? O que é isso, cara? Tem uma pessoa aqui. Tem uma pessoa ali, ó. Quando eu fico longe. Olha lá ele. Quem colocou isso aqui no jogo, meu? Quem colocou isso aqui no jogo? Ah, eu vou bater aqui. Não quero nem saber. Você estava muito engraçado. Ou engraçado aí. Nesse barril. Cara, foi totalmente inesperado. Vamos fazer o seguinte. Não, aqui tem outras, ó. Essa lixeira... Todas as lixeiras tem alguém escondido. Aqui. Será que não é uma conquista, não? O que é isso aqui, ó? Meu Deus. Ah, é aquela negócio de aquecer o quintal. Lâmpada de calor. Aqui em cima tem mais uma, pessoal. Em cima do trailer, ó. Podia ser algum esquema, né? Que se tivesse... Mas você está respawnando? É porque tem mais mesmo. Eu não tinha visto. Olha o tanto aqui, pessoal. Todo mundo escondidinho. Os bombeiros estão vindo, galera. Ah, meu carro. Eu precisava dele para pular rampa. Quem que fez isso com o meu carro? Vou procurar outro. Aqui tem um veículo. Eu não posso dirigir esse, né? Ah, eu posso. Aí, galera. É bem o trailer daquela... Pimp and Ride, ó. Já dá para saber que vai ter alguma coisa dentro, né? Só pelo nome. Pensa um carro bonito, pessoal. Esse aqui que a nossa ovelhinha está dirigindo ali, ó. Vamos embora. 3, 2, 1 e liga o turbo. Vamos embora. Liberei a segunda rampa já da fazenda. Boa. Eu nem percebi. Grudou um carro aqui. Eu estava... O que aconteceu? Uma peça conectou aqui, galera. Olha como ficou o meu carro. Que invenção maluca. Pessoal, aqui nesse local aqui da produção de energia solar, tem também uma outra rampa, Fazer o seguinte. Pega o veículo. Opa, aqui tem um troféuzinho aqui também, ó. Aproveita para pegar ele já. Está precisando de uma ajudinha aí? Eu vou liberar o banheiro para você aqui, ó. Pode usar agora. Preparar. Apontar. E bora. Nossa, passei meio torto na rampa. Passei, mas consegui fazer o salto, ó. Epa, que eu desbloqueei uma roupa. Vocês viram? Eu ganhei uma roupa de recompensa. Tá, mas deixa eu equipar logo então essa roupa que eu ganhei. Só que eu não sei se dá para usar essa roupa nessa cabra aqui, né? Olha que massa. Dá para mudar a cor da ovelha também, pessoal. Deixa ela vermelhinha assim, ó. Ela fica bonita assim, né? Deixa ela assim. Só que deixa eu só fazer uma coisa. Eu só queria testar aqui, pessoal. A roupa destemida, ó. Só para ver como é que fica o visual. Fica bonitinha. Coloquei a Pilgrim aqui, ó. Ficou bonitinha, Pilgrim. Gostei. Porém, hoje é o dia da ovelha brilhar, beleza? Outra rampa ali na frente, pessoal. Preparados? Só vamos. Tem que fazer uma curva antes da rampa. Beleza. Olha que belo salto. Muito bom. Talvez vai dar uma estragadinha no carro. Talvez vai dar uma estragadinha no carro. Agora nós conseguimos. Meu Deus. Tombo. Mais uma rampa aqui em cima, pessoal. Isso aqui, o que é isso aqui, cara? Eu já estive aqui antes ou não? É corrida de pneu. Vamos ver qual é o pneu que ganha. Nenhum. Ok. Chega de ficar perdendo tempo, então. Libera o caminho aqui. Tira os pneus do caminho. Vem aqui de baixo, ó. Dá meia volta. Com licença. Vambora. Acelera. Acelera. Eu tenho que pegar velocidade. Belo salto, hein? Belo salto. Já conseguimos quatro rampas do local aqui, ó. Nossa, que rampinha escondida. Pera aí. Tem uma rampinha bem escondidinha aqui, pessoal. Olha isso. Consegui. Nossa, fui de lado. Olha lá. Que salto bonito. Com a nave no fundo ainda. Eu vou cair de pé, ó. Meu amigo, nem se eu tivesse treinado eu conseguiria fazer esse salto aqui. E aqui, pessoal. A última rampa da área da fazenda. Eu tenho pouco espaço para pegar velocidade aqui. Eu não vou tentar fazer a curva em alta velocidade, não. Vou vir daqui, ó. Bem no cantinho. Não cai. Pus o turbo e foi. Aí, beleza. Nem precisa pegar muito embalo, não. Conseguimos todas, pessoal. Tô chegando em grande estilo aqui na área da serraria, pessoal. Agora... Passei, né? Acho que eu passei. Bom, a rampa eu ainda não achei. Porém, eu achei esse troféu aqui, ó. Que é muito bom. Imagina a pessoa usando um banheiro desse aqui e de repente ela vai parar na água. Ah, é aqui a rampa, pessoal. Bem escondidinha e apontada para a água. Vou pegar um veículo. Tem outra rampa ali em cima ou é para essa minha? Ah, não. Não é rampa, não. Agora, como é que eu vou pegar embalo aqui? Será que essa distância aqui é suficiente ou não? Foi! É, mais ou menos, mais ou menos. Aqui na serraria tinha apenas uma rampa e nós conseguimos desbloquear ela. Agora eu tô chegando aqui, pessoal, na área da represa. Porque aqui tem... Quantas rampas tem aqui? Aqui na área da represa tem duas rampas e uma eu já desbloqueei. Agora eu tenho que saber qual que foi, né? Porque eu não lembro. Eu tenho quase certeza que essa rampa aqui já foi. Mas como eu estou aqui tão pertinho, não custa testar, né? Turbo! Essa aqui já tinha sido usada, meu. Aqui uma outra, ó. Tem uma outra rampa aqui do lado. Três, dois... Ah, não. Não é na estrada. Tem que quebrar a cerca aqui porque ela tá meio fora de mão, né? Aqui tá bom. Três, dois, um e... Foi! Já foram as duas, pessoal. Muito bom. Eu acho que quebrou um pouquinho o veículo, viu? Mas talvez dê pra dirigir ainda. Não, tá bom, tá bom. Só passar uma massinha na lataria que fica novo. Vou fazer as rampas aqui do centro agora. Aqui na frente tem a primeira rampa, pessoal. Quantas que são no total? São cinco rampas no centro e uma já foi desbloqueada. Talvez tenha sido essa, hein? Vamos ver. Esse carro que eu tô aqui é bem veloz, pessoal. Vambora. Vambora. Não! Ah, eu errei a rampa. Como que eu errei uma rampa daquele tamanho? Eu sou ruim mesmo. É agora, pessoal. Vamos em alta velocidade. Foi! Boa! Acho que eu já tinha desbloqueado essa, né? Porque não apareceu o contador. Obrigado pelo carro, seu polícia. Tamo junto. Daqui a pouco eu devolvo. Ó, isso aqui é uma rampa, não é não? Podia aproveitar que eu já tô aqui, ó. E já faço ela. Não era rampa. Não conta como rampa aquilo. É aqui, pessoal. Vambora. É, liga-sirene! Boa! Tá com uma cara que eu já tinha pulado nessa rampa aqui também? Bom, aqui no porto, pessoal, tem esse container aqui, é meio inclinado. Talvez sirva como uma rampa, mas eu tô achando que não. Eu tô achando que não. Mas já que eu tô aqui, eu vou mesmo assim, né? Foi! É, não é rampa mesmo. Bem que eu imaginei. Só perdi meu carro. Já tô vendo que eu vou perder outro veículo, porque tem mais uma aqui, que dessa vez realmente é uma rampa, mas que vai parar lá na água. Opa, barulho do troféu. Ah, o troféu tá ali embaixo, escondidinho aqui, ó. Por que eu entro ali? Tem que ir pela água? Tá, vamos fazer a rampa primeiro. Já a gente vê o troféu. Bora, caminhãozinho! Turma! Ah, olha que beleza. Que salto bonito. Ah, é por aqui, pessoal, ó, que pega o troféu. Boa! Mais um troféuzinho pra conta. Tem mais uma rampinha aqui, pessoal, dentro desse galpão, ó. Mirou bem e foi. Perfeito! 4 barra 5 rampas já. O que tem aqui dentro, cara? O que é isso aqui, pessoal? Dentro de um container, o amigão tentando fechar a porta aqui. De uma forma muito suspeita. Aliás, tem duas pessoas ali, ó. Tem duas pessoas ajudando. Agora isso aqui, eu tô com muita vontade de bater aqui. Objeto não identificado. Mano, que objeto não identificado que é esse? Certeza que isso aqui é alguma coisa que a NASA tá querendo esconder da gente, pessoal. Objeto não identificado. Ah, pegou fogo! Estraguei. Aquela hora que eu tava perseguindo a polícia pra pegar o carro deles, eu achei uma rampa que tava por aqui, em algum lugar. Isso aqui, ó, pessoal. Essa é bem diferente. É uma rampa mais comprida, né? Talvez não seja uma dessas do desafio, mas não custa tentar. Foi! Ah, porque tinha um barril ali me atrapalhando. Três, dois, um e... Foi! Deu certo! Deu errado, mas deu certo, pessoal. Muito bom. Ah, mas isso aqui não conta como centro. Isso aqui conta como cabra-burgo. Sem problema, eu aceito mesmo assim. Aqui na praia, pessoal, o pessoal só quer tomar o bronzeado deles, o banho de mar. Mas tem uma rampa, então, com licença, meus queridos, vou tentar não bater em ninguém. Foi! Ó, capacete destemido, mais um item desbloqueado. Gostei. Talvez dá pra colocar... Ah, não, já equipou aqui, ó, pessoal, nessa cabra. Quer dizer, nessa ovelha. Capacete destemido, ó, muito bom. Ah, esse capacete sozinho faz dar um... Faz ela dar um lançamento, ó, que legal. É muito bom os capacetes aqui. Porém, eu tenho que tirar a bota, porque a bota dá conflito. Vamos ver. Aí, eu posso ir pulando, ó, pra viajar é super rápido isso. Tá certo que vai dando ruim, né? Que fica piscando esse negócio na minha tela. Aqui, galera, onde é que tem uma rampa? Olha só, escondidinha. É agora, então, preparar, apontar e pular. Meu, o jogo tá travando, galera. Acho que vou ter que reiniciar meu jogo. Tá mó travadão. Essa rampa aqui desse container, se não me engano, eu já fiz. Porém, pra ter certeza e confirmar mesmo, vamos passar de volta. Ah, eu já tinha passado por aqui, beleza. Quanto mais eu encontro coisas escondidas nesse jogo, mais eu acho que tem coisas escondidas por aí. Foi alto, hein? Foi alto, hein? Olha isso. Aqui em cima desse prédio aqui não tem nada. Esse aqui é um museu bonitão. Poderia ter algo aqui, né? E tem mesmo, galera. Tem uma senhora aqui. Tá com uma caixa de banana. Olha o tanto de casca jogado no chão. Quer dizer que ela já comeu tudo isso. Uma banana de cascada. Por que o jogo chamou uma banana de comida picante? Vai saber, né? Só quero saber de pegar meu troféuzinho aqui sem escorregar. Na banana. Tô bem, tô bem, tô bem. Aqui, pessoal, na parte da torre também tem uma rampa. O problema é que eu cheguei aqui sem nenhum carro. Então vou ter que retornar. Tem uns carrinhos convenientemente estacionados aqui, ó. Já vou me posicionar. Calma, calma, calma. Cuidado que tem o container aqui. A passagem é bem estreita, né? Vambora. Acelera e... Foi! Beleza. 4 barra 6 rampas de Cabra Burgo. Só faltam duas agora. Aqui, perto da casa do Cinzento, tem outra, pessoal? Inclusive tem um acampamento aqui do lado, ó. Tá queimando essa fogueira aí. Preciso de um veículo. Vou pegar o carro do Cinzento, galera. Olha ele lá, falando isso, ó. Quem lembra do episódio que eu entrei na casa dele? Vou dirigir esse carrinho aqui, ó. Parece que esse carro tá em más condições, mas é só uma impressão sua. Ele tá ótimo. Acelera! Usa o turbo! Bora! Beleza. 5 barra 6 rampas, pessoal. Tem uma piscina aqui? Escondida? Isso aqui não seria uma rampa, não, né? Ou seria? Tipo assim, é uma rampa pra subir aqui no prédio. Agora, seria uma rampa pra fazer saltos? Eu vou pegar essa ladeira aqui, pessoal. Vou descer. Bem embalado pra tentar fazer um salto de respeito, né? Bora. O problema é que tem uma cerca aqui. Eu deveria ter quebrado ela antes. É, deu errado. Deu errado. Calma. E agora? 3, 2... O teu barril aqui na minha frente, cara. Foi! Acelerou, alinhou e... Foi! É isso, pessoal! 6 barra 6 rampas. Essa tava bem escondidinha. Olha que legal! Só faltam 5 rampas, pessoal. Eu vou agora pra região da fábrica, lá da banana. Que lá tem duas rampas. Agora sim, pessoal, chegando aqui em grande estilo. Vou fazer o seguinte. Já vi que tem um carro aqui, agora eu preciso encontrar as rampas primeiro, né? Sendo que são duas. É, daqui de cima eu não consigo ver rampa nenhuma, porém eu vejo um troféu. É lógico que eu vou pegar ele. Foi quase o pouso perfeito. Boa. Eu tô achando que não tem rampa aqui, é coisa nenhuma, porque eu procurei já pela fábrica inteira e não achei nada. Agora eu achei essa entrada secreta aqui, ó. Será que é alguma área que eu não explorei ainda? Ah, mas aqui não dá pra abrir, ó. O que tem aqui atrás? Ah, aqui uma rampa, galera. Escondida no penhasco. Pera aí, ó, meu amigo. Preciso do teu carro emprestado um pouquinho. Já devolvo. É aqui, ó, galera. É atrás, na verdade, da indústria. Olha que pulo bonito. Um barra duas rampas. Perfeito. Bom, eu não sei cadê o dono desse veículo aqui, mas eu vou deixar ele largado aqui no meio da BR. Aí ele encontra depois, né? Ah, e a outra rampa tá desse lado aqui, ó. Entre a indústria e o cemitério, beleza. Mais ou menos já posicionado, alinhado. O portão tá me atrapalhando. Usa o turbo e... E foi! Belo salto, pessoal. Terminamos, então, as duas pontes. Aliás, duas rampas aqui da Ponte Foods. Vai precisar uma reforminha essa van depois. Agora nós vamos procurar rampas aqui na área do subúrbio, pessoal. São três rampas, só que uma delas eu já peguei. Faltam duas. Ah, uma delas já está aqui, pessoal, ó. Bem pertinho do cemitério também. Então, com licença, meu querido. O bom é que sempre tem uma alma caridosa passando, pronta pra me emprestar o seu carro, né? São pessoas de muito bom coração aqui, pessoal. 2 barra 3, beleza. Essa não tinha desbloqueado ainda. Agora só vai faltar mais uma. Olha o estrago. Ah, aqui em cima daquela área onde tivemos um pequeno acidente, né, galera? Essa cratera aqui, ó. Tem ali uma rampa, ó. Essa rampa aqui quase me passou despercebida, porque chamou muita atenção a cratera que tem ali. Aí já deu, pessoal. 3 barra 3 rampas. Fechou. Aí só falta uma rampa. Onde é que está essa última? Ela está na área das cataratas de Morwood. Eram duas e eu já peguei uma delas. Só falta mais uma. Vamos lá. Aqui tem uma rampa, mas eu tenho muita suspeita de que eu já passei por ela. Sai, porquinho! Ah, não, galera. Olha que beleza. Revendedora de carros. Novo item desbloqueado. Que item que é, será? Cai direto no zoológico. Olha aqui, galera. Você desbloqueou mais instintos. O que é isso aqui? Nas minhas costas? Meu jogo está tudo travado. Vou ter que reiniciar ele de volta. Espera aí. Aí, galera. Abriu o jogo de volta. Estamos aqui com a nossa cabra. Com a nossa ovelha, né? Aperte F para gerar um veículo. Ah, tem que segurar o F. Gostei demais, cara. Vocês viram isso, pessoal? Às vezes eu estou num lugar isolado do mapa. Preciso muito procurar um carro. Demora um tempão. Aí é só apertar F aqui e segurar. E gera um veículo novinho. Por que você está bravo aí, ô estressadinho? Aí, pessoal. Segurou. Tirei um veículo novinho, ó. Ô, desculpa. Com licença. Apertou a F e segurou. Carro novo. Apertou a F e segurou. Mais um. Segurou. Outro. Vai começar a empilhar um monte de carro aqui, galera. Ó, bicicleta. Aí, o instinto que liberou aqui para mim, pessoal, é, ó. Pilote o carro de brinquedo em alta velocidade por 20 segundos. Item, revendedora de carros. Como assim? Não entendi. Como que é isso? Pilotar o carro por mais de 20 segundos? Será que é esse carro que eu gerei aqui? Eu tenho que dirigir ele? Se for só isso, é easy. Eu tomo um tempinho já, hein? Sem soltar o turbo aqui, ó. Rapidão. Se eu conseguir fazer a curva para a direita ali, aí eu pego a BR. Vou em alta velocidade por uma boa distância. Isso. Ah, espero que ele esteja contando o tempo. Agora eu estou em dúvida. Eu tenho que dirigir o carro em alta velocidade. O carro que ele gera ou esse carrinho aqui? Porque ele fala que é o carro do brinquedo, né? Será que eu tenho que ficar fazendo assim sem spawnar o carro? Se eu deixar ele spawnar, o carrinho some. Então talvez tenha que ser um pouquinho antes do carro do brinquedo sumir. Não, fui muito... Pera. Agora eu estou em uma velocidade um pouco mais alta. Ah! Por que você está me atrapalhando, meu amigo? Eu estou no meio de uma missão aqui, rapaz. Vamos de volta. Ai, deu certo! Deu certo! O que aconteceu? Cadê minha recompensa? Eu consegui, pessoal. Mas não tem nenhuma recompensa nem nada? Ah! E ainda tem um instinto secreto faltando, pessoal. Eu preciso encontrar algum item. Que item que é esse? Não sei. Talvez esteja relacionado com coletar todas as miniaturas, né? Porque eu coletei 150, mas o total são 200. Talvez seja isso. Mas então está aí, pessoal. Essa aqui foi mais uma gameplay de Gold Simulator 3 aqui no canal. Não é o Ship Simulator, beleza? É Gold Simulator mesmo. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau!